Olá gente, eu estou aqui na A1 Negócios Imobiliários, uma imobiliária que vem com um conceito bacana, com um conceito diferente, para você que procura fazer um bom negócio, para você que procura fazer também um negócio com credibilidade e que tenha muitas opções. Legal disso, por exemplo, você que está procurando para morar em um local com muita segurança, em um dos melhores condomínios da cidade de Bauru, o Rodrigo separou aqui da A1, locais excelentes para você, tem terreno sozinho, tem terreno junto, fala para a gente então dessas oportunidades. É isso aí, Thiago, ó, Világio 1, 2 e 3, terrenos padrão de 360 metros quadrados, lotes um ao lado do outro no Világio 3, segurança e qualidade, Világio 2 e 3, tá? Temos Estoril 5, lotes de 448 metros quadrados, em média, esquinas, temos Lago Sul, dois lotes juntos, plano, sendo um de esquina, temos lotes dentro do condomínio fase 1 e fase 2 dentro do Lago Sul, temos Ilha de Capri, temos vários condomínios aqui em Bauru. Não deixe de perder essa oportunidade, entre no nosso site www.a1imobiliaria.com.br ou 3206-9005 e a gente uma visita com os nossos corretores. Tá, você viu, né, que você tem terrenos que até alguns condomínios, né, Rodrigo, é difícil de se achar, por exemplo, Ilha de Capri, né, são condomínios exclusivos e vocês têm terreno lá, né? Exatamente, inclusive, o que é muito difícil também, dois lotes juntos, um ao lado do outro, espazio verde também temos, hein, um ao lado do outro, muito difícil, hein, oportunidade para vocês aí, quem está procurando imóvel para construir em condomínio fechado, a 1 imobiliária. Fora isso também, tem a parte do Lago Sul, né, quer dizer, que é muito espaço, venha conhecer então aqui, saber muito mais, venha negociar, agende uma visita aqui com o Rodrigo, fala de novo telefone da Quirodor, 3206-9005, www.a1imobiliária.com.br Venha morar bem com o pessoal da A1 Negócios Imobiliários.